A pouco mais de dois meses, para o início da Série B do Campeonato Catarinense, o Estádio da Montanha segue recebendo os preparativos para a competição. Obras de ampliação do vestiário da equipe visitante e a construção de novos vestiários para o time da casa e arbitragem seguem em execução. Além disso, o muro que cercará o estádio também está em reta final. A expectativa é de que nos próximos dias a obra seja finalizada. Estamos felizes aqui no Estádio da Montanha. Como o nosso torcedor pode ver, as obras estão bem encaminhadas. Ontem, em função do tempo, já dá uma pequena melhorada. As obras retomaram a todo vapor e esperamos nos próximos dias a obra do muro ter o seu término final. Fica o nosso agradecimento também ao deputado federal Ricardo Guidi, que nos deu uma emenda para iniciar essa obra. A Prefeitura Municipal de Nova Veneza, que nos ajudou com mais uma emenda também para fazer a conclusão da obra. E você, nosso torcedor, nosso simpatizante, que vem nos ajudando muito e não foi diferente na questão da obra. Das 200 cotas do muro, 175 já foram vendidas. O valor unitário é de 300 reais. O torcedor que comprar a cota terá o seu nome cravado no Estádio da Montanha. Outro ponto que recebe atenção especial na montanha é o gramado, que segue fechado para treinamentos. Tudo isso para que o palco dos Jogos do Azulão esteja em perfeitas condições para a Série B do Catarinense. Carabelo!